Deve ser uma moça que nos conta. Oi Ana e assombrados, me chamo Fulanides, fulana, eu acho, né? E você pode me chamar assim. Tenho 22 anos, moro no Mato Grosso do Sul. Hoje vim contar uma história que aconteceu com o meu tio, e todos os nomes estão trocados. Bom, estávamos esses dias de quarentena sentados à mesa e começamos a contar histórias, porque eu amo. Quando meu tio contou uma história que me causa arrepios só de pensar. Para contextualizar, o meu tio, Antenor, tem 65 anos e ele trabalha com fazenda e isso exige que ele se desloque da capital para o interior do estado, onde fica localizada a fazenda. Isso dá, no máximo, 150 quilômetros. Segue o relato agora contado por ele. Agora é o tio, Antenor, contando. Bom, depois de um longo dia de trabalho na fazenda, já era noite e fui convidado para jantar na casa de um companheiro meu antes de retornar para a capital e aceitei. Cheguei na casa dele, conversamos muito, jantamos e então resolvi ir embora por conta da estrada e tempo de viagem, né? Foi quando esse companheiro me pediu se podia rezar por mim antes de eu ir. E católico que sou, logo aceitei. Ele rezou, eu agradeci, nos despedimos e eu segui viagem para casa na capital. Isso por volta das 10, 11 horas da noite. Quando entrei no carro, pensei, bom, vou aproveitar o caminho e vou rezando até chegar em casa também, né? Rezando minhas orações diárias, quem sabe um terço. E quando eu ia começar a rezar, eu estava passando por um trevo na estrada, tipo uma rotatória, uma bifurcação, quando ouvi uma voz dizer, você dá uma carona para ela? Eu não consegui identificar de onde vinha essa voz, mas logo na minha mente, mas logo na minha frente eu vi uma mulher. Uma mulher linda? Seus cabelos eram negros impecáveis, seu rosto fino, seus lábios rosados, uma mulher olha de arrancar suspiro de qualquer um. E mesmo se fosse a mulher mais feia do mundo, eu jamais deixaria uma mulher na beira de uma estrada de noite sem prestar assistência à mesma. Parei o carro, pedi para que ela entrasse e tocamos a estrada. Conversando sobre coisas aleatórias e sempre pensando, o que uma mulher dessas estava fazendo no meio do nada numa estrada. Mas enfim, chegamos na capital e perguntei onde eu podia deixá-la e ela foi me orientando o caminho até que chegamos em uma igreja. E ela disse, me deixa aqui. Ela desceu do carro e entrou na igreja, muito esquisita, totalmente escura, e desapareceu. Ela simplesmente desapareceu e ali eu tive certeza que havia dado carona, era para o Cramunhão. Penso que quando eu pensei que eu ia rezar, o Coisa Ruim não gostou e colocou essa mulher de empecilho. Penso que a reza do meu companheiro antes de pegar a estrada me livrou de algo pior também. Enfim, fulana de volta aqui. Ana do céu, eu morro de medo só de pensar nisso. A gente pensa que o Cramunhão vem em forma de homem bonito, mas pelo visto não é só isso não. Ele se arrepia toda vez que ele relata essa história. Agradeço a oportunidade, um beijo em você, um abraço no Matheus e um cheiro nos bebês rampírios. Um beijo para você, muito obrigada. Bom, não sei, né? A mulher não falou nada, ela estava lá, não dá para saber do que foi conversado com ela, para saber se era realmente estranho, só que ele acha, ele acha que era o Cramunhão, ele acha que foi para atrapalhar, ele acha que protegeu, mas não dá para se ter certeza. Que igreja era essa? A igreja estava fechada, ela entrou na igreja, ela não falou a respeito de nada, o que ela estava fazendo lá, ela ficou calada no caminho, ela falou, não falou, né? Não sei, mas sim, pelos relatos que a gente vê aqui, o Cramunhão, ele pode se mostrar da maneira mais atraente para cada um. Se para mim é atraente um tipo físico de um homem, bonitão e não sei o que lá, ele pode aparecer assim para mim. Tipo, eu não vou negar, né? Olha, bonito, né? Pode ver. Ou então, para um homem ele vai aparecer, se a preferência dele é uma morena bonita, ele vai aparecer assim, ele pode aparecer assim, né? Então ele vai aparecer com aquilo que mais lhe atrai, dependendo da situação, não sei também. Mas sei lá, tinha que ter uma conversa aí com essa mulher para saber se realmente era ou não era, né? Porque às vezes a gente especula uma coisa e no fundo, sabe aquele relato, aquela coletânea que a gente faz de não foi dessa vez? Talvez com uma conversinha a mais teria descoberto que não foi dessa vez, que de repente a mulher estava lá realmente, precisava, estava até em desespero por alguma coisa que estava acontecendo com ela, querendo ir para o final, foi para a igreja, né? Sei lá.